Ai, ai, como pescar de canoa Eu levei meus apreparos pra dar uma pescada boa Saindo, botando água na minha velha canoa A garçal estende longe Ai, ai, chega perto, ela voa O rio tava enchendo muito, tava cobrindo nada boa Acompanhei a maré e o encostei minha canoa É a vassante do rio pago Ai, ai, aonde eu tô na tua moa Não para, não para